Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou o Fábio Costa, obrigado por você estar conosco aqui em mais um In Memoriam no canal do Observatório da TV. Este nosso programa, que é as segundas-feiras, relembra astros e estrelas da nossa TV que infelizmente já nos deixaram, especialmente quando temos uma deixa como a de agora, o retorno da novela Força de um Desejo, agora exibida pelo canal Viva. Fique por aí que nós vamos relembrar os talentos dessa novela que agora tem 23 anos que foi produzida e infelizmente não estão mais entre nós. Bom, como eu peço sempre, se você não é inscrito ainda aqui no nosso canal, inscreva-se, ative também no sininho as notificações, assim sempre que nós publicarmos um vídeo novo você é avisado, compartilhe com outras pessoas que você acha que podem gostar aqui do nosso conteúdo e comente, sugira temas aqui para o In Memoriam, a gente lembrar daquele ator, daquela atriz e para os outros programas do canal também. Muito obrigado sempre pela audiência de vocês. A novela Força de Um Desejo, como eu disse, foi exibida há 23 anos, em 1999, na faixa das 6 na TV Globo, e é uma novela muito bonita, muito interessante, bem feita, tem uma história bem emocionante e se você não viu, eu particularmente recomendo que você conheça essa novela agora que ela está de volta. O autor dessa novela é o Gilberto Braga. Ele escreveu junto com Alcides Nogueira, foi o criador da sinopse da história e, infelizmente, começamos a nossa lista aqui do In Memoriam já pelo próprio Gilberto Braga, que nos deixou no final do ano passado, em 2021, com 76 anos de idade, quase 77, estava para fazer 77. Ele teve uma infecção sistêmica e nos deixou. Ele não estava atuando tanto quanto já atuou como autor em diversas novelas e minisséries da TV Globo, sua última novela foi Babilônia, em 2015, e no seu currículo temos grandes clássicos da dramaturgia como Vale Tudo, Água Viva, Dancing Days, Anos Dourados e Anos Rebeldes, entre muitas outras. E a própria força de um desejo, claro. O diretor geral e de núcleo da novela, lamentavelmente, também já nos deixou. Marcos Paulo. Marcos Paulo, que também era ator e fez muito sucesso como ator, além dos trabalhos como diretor, que revelaram um diretor bastante cuidadoso com o seu trabalho e, por isso mesmo, fez muito sucesso, entre outros momentos, com novelas como Rock Santeiro, nos anos 80, em 85. Marcos Paulo nos deixou. Em 2012, aos 61 anos, ele sofria de câncer no esôfago, mas não foi essa a causa da sua morte, sim uma embolia pulmonar. Como ator, ele esteve, entre diversas outras novelas, além da própria Rock Santeiro, inclusive, em O Casarão, Salvador da Pátria, Começar de Novo, Uma Rosa com Amor, O Primeiro Amor, Carinhoso, Plantão de Polícia, enfim. Cláudio Correia e Castro é mais um dos atores da novela Força de um Desejo, que já não estão mais entre nós. Ele está no ar, agora na reprise da novela Chocolate com Pimenta. Foi o nosso In Memoriam da semana passada, se você não viu, é fácil de encontrar aqui nas nossas playlists. E faleceu em 2005, aos 77 anos, depois de sofrer falência múltipla dos órgãos, enfrentar alguns problemas de saúde que, infelizmente, levaram a essa falência múltipla de órgãos. Cláudio Correia e Castro, em Força de um Desejo, interpretavam seu Leopoldo, que era o sogro do Barão Henrique Sobral, papel do Reginaldo Faria, casado com Dona Idalina, que era a Natália Timber. Cláudio Correia e Castro participou de muitas novelas de grande sucesso, não só na TV Globo, como também na TV Tupi e na TV Excélsio. A Muralha, na primeira versão da TV Excélsio, nos anos 60, foi uma delas. As Bruxas, A Gata Comeu, Mulheres de Areia, na TV Tupi, Nossa Filha Gabriela, enfim. Uma infinidade, realmente, de trabalhos. Mas foi um dos nossos atores mais atuantes nesse tempo de carreira dedicado à televisão. Fora teatro, fora cinema, enfim. Outra pessoa do elenco de Força de um Desejo, que, infelizmente, já nos deixou, é José Lio Gói, ou Lev Gói, como me sugere sempre que pronuncie o meu amigo Fernando Russovski. Um abraço a você, Fernando. José Lev Gói, ele, na novela, interpreta o Felício Cantuária. Uma pessoa de destaque, um banqueiro, também amigo do Barão, ligado à família do Barão, à família Sobral. O ator nos deixou, em 2003, aos 82 anos, depois de sofrer uma parada cardiorrespiratória. E participou de muitas novelas de sucesso, como Dancing Days, Nina, Feijão Maravilha, Louco Amor, que é um dos seus maiores sucessos de público, né? O Edgar Dumont, O Tempo e o Vento, a minissérie dos anos 80, Vida Nova, entre muitos outros papéis que são lembrados, sem dúvida, por quem acompanhou esses trabalhos. Em Força de um Desejo, também tínhamos a presença de Chica Xavier, que interpretava uma das escravas da casa do Barão Sobral, a Rosália, a cozinheira, salvo erro meu, mas sempre com a sua figura de mulher experiente, sábia, carinhosa e justa, como, em geral, ela interpretou na televisão, embora tenha feito muitos papéis de escrava. Esse é um estigma que o ator negro, a atriz negra, tem na nossa TV, né? Quando existe um trabalho de época, como é Força de um Desejo, claro que há um elenco negro, vasto, fazendo papéis de escravo, porque é uma contingência da abordagem histórica que a novela faz. Mas que bom que Chica Xavier também pôde fazer vários outros papéis que não eram de escrava e nem de empregada, como em A Lua Me Disse, por exemplo. Duas Caras, entre diversos outros momentos. Ela nos deixou não faz muito tempo, foi em 2020, com 88 anos, e sofria de câncer de pulmão. Outra perda do elenco dessa novela é a do ator Nelson Dantas, em 2006, aos 78 anos. Ele que interpretava o Dr. Xavier, o médico da Vila de Santana, onde se passava a história. Nelson Dantas, pai de Daniel Dantas, que também participa da novela, ele sofria de câncer de pulmão, mas a causa da sua morte foi uma parada cardiorrespiratória, como a do José Lugoi. Também perdemos já do elenco dessa novela Força de um Desejo, a atriz Rosita Tomás Lopes, que vivia a irmã do Dr. Xavier na novela, Dona Fabiola. Ela contava 92 anos em 2013, quando nos deixou, após sofrer falência múltipla dos órgãos, anos, como Cláudio Correia e Castro. Dessa novela, nesse meio tempo, 23 anos, nós também já perdemos o talento de Cadu Carneiro, que morreu jovem ainda em 2005, com 44 anos de idade, é isso mesmo, 2005. E ele faz uma participação nessa novela como Pedro, o marido da personagem da Ana Carbate. Infelizmente, ele morre logo no começo, deixa ela viúva, com duas crianças pequenas. A própria sorte, alvo de assédio de feitor, porque era muito bonita, enfim. A causa da morte do Cadu Carneiro, muito jovem, como eu disse, foi insuficiência respiratória. Padre Olinto era o personagem de Abraão Farc, um veterano especialmente das novelas da TV Tupi. Quem acompanhou as novelas da TV Tupi seguramente se lembra dele em trabalhos como A Viagem, O Profeta e Gaivotas, entre muitos outros. Abraão Farc faleceu em 2012, com 75 anos, e teve complicações que levaram à sua morte depois de uma queda que ele sofreu em casa. E até pouco tempo antes da sua morte, estava atuando em filmes e também em novelas, até em clipes. Abraão Farc atuou nesses últimos anos de vida. E um dos seus últimos trabalhos na televisão foi a novela Revelação, do SBT, de Iris Abravanel. Também já nos deixou, do elenco de Força de Um Desejo, infelizmente, o ator Carlos Eduardo Dolabella. Em 2003, com 65 anos, na novela ele interpretava o Comendador Queiroz. A causa da morte do ator foi falência múltipla de órgãos depois de ele sofrer um episódio de insuficiência cardíaca. E é um dos atores mais lembrados do período áureo das telenovelas dos anos 70, os anos 80, por causa de trabalhos como Irmãos Coragem, Selva de Pedra, O Bem Amado, O Espigão, entre muitos outros. Água Viva, Louco Amor. Carlos Eduardo Dolabella, um dos grandes nomes da nossa teledramaturgia, sem dúvida. Ainda do elenco de Força de Um Desejo, nós já perdemos Mário Lago, que viveu Teodoro. Ele faleceu com 90 anos de idade em 2002, de enfisema pulmonar, e também dispensa maiores comentários. Grandes páginas da história da teledramaturgia tiveram Mário Lago no elenco. Algumas até semelhantes a essas que eu citei do Carlos Eduardo Dolabella. Selva de Pedra, O Bem Amado, Nina, O Casarão, Cuca Legal, Louco Amor também, Brilhante, Barriga de Aluguel, entre muitas outras. Um currículo muito vasto e um ator muito talentoso. Além de um escritor de grande talento, leiam os livros dele, não só os biográficos, como os de ficção. Ainda na lista do elenco de Força de Um Desejo, temos mais perdas, como a da atriz Neuza Amaral, que fez uma participação na novela como Dona Anitta. Ela que dedicou uma parte da sua vida também à política, depois de muitos sucessos em muitos anos de carreira na TV Globo e também na TV Excélsior, alguns anos antes. Os Ossos do Barão, a versão original de Selva de Pedra, a de Sinha Moça, Brega e Chique, Bravo, entre diversos papéis. Deus Amaral faleceu em 2017 com 86 anos de embolia pulmonar. Além desses, entre os artistas que nos deixaram do elenco de Força de Um Desejo, nós temos Carlos Alberto, que fez o papel de um juiz. Ele nos deixou em 2007 com 81 anos, vítima de câncer. Recentemente pudemos vê-lo no canal Viva em Sonho Meu, e entre outros trabalhos da sua carreira temos novelas como Eu Compre Esta Mulher, A Ponte dos Suspiros e Salomé, além de Dona Beija, na TV Manchete. Mais uma perda do elenco da novela é a de Fábio Sabag, com 77 anos em 2008. Ele que viveu Breno, sofria de câncer de próstata e, com a saúde fragilizada, teve a sua morte em decorrência também de insuficiência respiratória e pneumonia, um quadro que se juntou ao câncer de próstata que ele enfrentou no final da sua vida. Outro ator que fez uma participação em Força de Um Desejo e já faleceu, infelizmente, foi Claudio Mamberti, irmão de Sérgio, agora recentemente também falecido. Claudio Mamberti, que viveu o Domingos, em 2001, faleceu aos 60 anos de idade de falência múltipla de órgãos e insuficiência pulmonar, ou insuficiência respiratória, enfim, insuficiência respiratória. É um ator que participou de muitos filmes e na televisão marcou presença, por exemplo, na novela A Viagem, no papel do Geraldão, um dos moradores da pensão da Dona Sininha, que era Nair Belo, foi também o avô do Nino, no Castelo Rá-Tim-Bum, para os mais jovens identificarem bem, Claudio Mamberti. E também do elenco de Força de Um Desejo, nos deixou Dari Reis, que viveu albano, em 2010, aos 84 anos. A morte do ator não teve a sua causa divulgada, ele era gaúcho, e participou também de clássicos da teledramaturgia, como Irmãos Coragem, O Homem Que Deve Morrer, e diversos outros momentos desses anos 70 na teledramaturgia, principalmente Pecado Capital, Sinal de Alerta. E, fechando aqui a nossa lista daqueles que fizeram parte do elenco de Força de Um Desejo e nos deixaram, o ator Lineu Dias, que é pai de Julia Lemertz. Ele fez uma participação como um vendedor de escravos e faleceu em 2002, aos 74 anos também de falência múltipla dos órgãos. Foi casado com a atriz Lilian Lemertz, a mãe da Julia. E é muito lembrado pelos espectadores mais jovens, ele que fez relativamente pouca televisão diante dos seus colegas de geração, por ter interpretado o patriarca da família do José Maier e da Helena Ranaldi, da Vera Holtz, na minissérie Presença de Anitta. Em 2001, que, salvo erro da minha parte, estava sendo reprisada quando ele morreu, um ano depois. Força de Um Desejo agora está no ar para você ver pela primeira vez ou rever o trabalho desses grandes artistas aqui que o In Memoriam relembra e dos outros todos que compõem esse elenco de uma grande novela das seis. Muito obrigado pela sua audiência. Semana que vem estamos de volta. Um abraço. Tchau. Tchau.